Bom dia galera Ultimamente eu estava viajando muito galera Vou começar de novo a fazer vídeo com frequência Se possível galera Não esqueçam de deixar o like logo no início do vídeo E compartilhar com os amigos, familiares Dar essa força para o nosso canal Hoje eu vou Estou indo para Mãe do Rio Em 130 km daqui de Caçanhal Aí no meio do caminho vou encontrar um colega E a gente vai chegar até o destino Mãe do Rio Aqui já é a BR Acho que eu vou abastecer aqui antes de pegar a estrada E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?